Um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A regrantação vai estar com ele aonde for A regrantação vai estar pra sempre aonde for Um dança só em lá guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lá onde estarei ao lembrar desse amor Por um dia um instante foi A regrantação vai estar com ele aonde for A regrantação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor O momento que fica no ar A regrantação vai estar com ele aonde for 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 Obrigado.